Mas onde é que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mas onde é que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir e gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora Ouvida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra me machucar E pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora Ouvida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Quero te falar uma coisa Que já não caga em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um novo amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir E em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu coração Não deixe o meu corpo Sem cobrir E em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando o meu destino Eu me chamo a solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação Que está vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Desilusão Uma decepção Coração partido Desilusão Lágrima que cai Não quero mais Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei Vacilei Pisei na bola Ela me deu fora Tô perdido Sem você E eu amo De verdade Se cansou E bateu asas Já tem alguém Que lhe adora Enquanto busquei Lá fora O que eu já tinha Em casa De tanta saudade Dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade De tanta saudade Dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanto a liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade Dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade Dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Amores imortais Amores imortais Não é só na letra da canção Ou num seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele eu tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você e ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você e ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo A Juliana eu vou enlouquecer Lua Me ajude por favor A Juliana eu vou enlouquecer A Juliana eu vou enlouquecer A Juliana eu vou enlouquecer A saudade dela já me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela volte pro meu coração Essa canção que eu fiz pra você Coração sangrando tentando dizer Me tire dessa solidão Oh, lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer Enquanto eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Anzinhoscds.com.br Oh, lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir Isso aí, pra mim isso é muito gratificante Passar o meu primeiro CD Tu és a Juliana eu vou enlouquecer São meus os teus São meus os teus barretes lábios E os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos, estas mãos E as minhas mãos afagarrão Tu és a Juliana eu vou enlouquecer Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca deixou São meus os teus barretes lábios E os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos, estas mãos E as minhas mãos afagarrão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tenho os ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho os ciúmes de tudo Tenho os ciúmes a ter Das roupas que tu vestes Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus barretes lábios E os meus desejos matarão São minhas, tuas mãos, estas mãos E as minhas mãos afagarão São minhas, tuas mãos, estas mãos, estas mãos Pra ganhar o teu amor Eu já fiz tudo o que podia Disse coisas que não digo Do meu jeito natural Porque eu tinha a certeza Que você acabaria Nos meus braços no final Pra ganhar o teu amor Andei por onde eu nem sei Pra beber desse teu vinho Quanto tempo eu rodei Eu passei cada pedaço Que alguém que tem limites Não passaria jamais Não passaria jamais É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra me dar esse teu gênio Pra você não me esquecer Para ter você comigo Eu faço tudo o que é preciso Sei até quando me usas E o que vai querer de mim Quando tira a sua roupa Com a sua voz bem rouca E me diz que está afim E prender você comigo É o que mais desejo agora Aproveito que estás mansa E o teu cio me devora E você diz que me ama Eu nem sei se acredito Você é apenas nessa hora É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mesmo assim é tão bonito Nosso caso tem história Cada página é um livro E cada livro uma memória Cada vez que nós brigamos Toda vez que nos amamos Tudo é lindo no final Cada gota de carinho E cada lágrima que morre São detalhes que se apagam E renascem sem demora É assim que a gente vive Esse amor que se divide E que se unha toda Essa música é dedicada A minha amiga Iracema Ao meu amigo Aguinaldo E toda a galera que gosta da mesma Não posso ver te triste Porque me mata Eu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o branco Me derrama E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito Inerte Deixar cair Todo o preto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei com sangue Contida sangue No coração Esse meu CD É simplesmente dedicado A toda galera que gosta de curtir Uma seresta legal Malena Esqueça Baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Cor de amante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai Nada vai me convencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você Ternura antiga Ternura antiga Tudo que sonhei Nada vai me convencer Nada vai me convencer Amigos 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 Eu sei que não é fácil Esquecer um amor Que marcou Que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Eu sei que não é fácil Esquecer um amor Que marcou Que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão Que um dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, demora Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Demora Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E encameralmente ela tenta a vida ganhar Se eu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela vai levando nas mãos milhões em presentes Num instante se torna mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai, pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é Está sua vida Ela diz que é muito feliz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como vai, pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é Está sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais A filha diz que num raio de um quilômetro é vinte onças pra cada dez metros Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora Ouvida bagunçada Deus me mostre uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E pra mim E pra mim E pra mim E para mim A minha casa e a rua E para mim Eu vou beber A minha casa e a rua E pra mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto